Música O prédio grandioso localizado na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, já denuncia que ali dentro estão guardadas verdadeiras preciosidades. Desde 1978, o local é a sede do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Mas a história do Margues começou bem antes. E em 2019, completa 65 anos. Música O museu tem uma trajetória desde 1954, quando foi criado por um decreto do governo do estado do Rio Grande do Sul. E hoje o museu é uma das instituições mais queridas da nossa comunidade artística e cultural, tendo também a sua importância em função do acervo artístico. E é um acervo de encher os olhos, onde ficam guardadas cerca de 5.200 peças, entre pinturas, gravuras, esculturas e diversas outras linguagens das artes visuais. Esse acervo do Margues é bastante rico, ele tem obras que vão do século XIX até a contemporaneidade, até hoje. Ele tem artistas importantes que percorrem vários períodos da história da arte. Por aqui encontramos relíquias como essa obra de 1898, do gaúcho Pedro Van Gartner, que inseriu o Rio Grande do Sul no circuito artístico nacional. E o quadro Vestido Verde, de 1949, pintado por um expoente do modernismo gaúcho, João Fárion. Nós temos aqui no acervo vários artistas importantes, tanto da arte gaúcha, como do Brasil nacional e internacional também. De Cândido Portinari e de Cavalcante aos artistas do Clube da Gravura de Porto Alegre, a diversidade do acervo é impressionante. Nomes femininos de peso da história da arte gaúcha também estão representados aqui, como nesta pintura de Maria Lídia Magliani e nos desenhos de Alice Soares. Com essas e outras obras do Margues, visitar esse aniversariante sexagenário se torna sempre uma oportunidade de aprender e renovar o olhar sobre o mundo. O Margues chega aos seus 65 anos com uma trajetória irretocável, com uma instituição fundamental aqui no Rio Grande do Sul, e mesmo em nível nacional e internacional. O Margues é uma instituição muito conhecida, com uma reputação tremenda no circuito artístico, e a gente deve se orgulhar de ter um museu em atividade de tanto tempo aqui no Rio Grande do Sul.